O apóstolo Paulo convence os irmãos de Corinto a contribuírem para os pobres de Jerusalém. Desta forma, ele demonstra como é importante ajudar as pessoas necessitadas. E para motivar o pessoal de Corinto, Paulo louva a prontidão anterior. Além disso, ele cita o exemplo de Cristo que, sendo rico, se fez pobre para nos tornar ricos. Em boa parte do capítulo, Paulo recomenda seu amigo Tito. Este jovem Tito era companheiro de Paulo nas lutas da pregação do Evangelho, nas lutas do desafio de levar a palavra de Deus. Há duas lições evidentes na leitura de hoje. A primeira se refere à solidariedade. Quando alguém está em necessidade, a igreja local deveria se unir para ajudar essa pessoa. Não devemos esperar que o governo ofereça ajuda. Não devemos esperar que a igreja organizada oferte alguma ajuda à igreja distante. O espírito solidário deveria ser demonstrado por indivíduos da igreja local. A segunda lição se refere à sensibilidade de Paulo com seu amigo Tito. Usando a sua influência, Paulo recomenda a Tito às comunidades locais, chamando-o de companheiro e também de colaborador. Querido amigo e amiga, ajudar as pessoas necessitadas não é uma opção. Ajudar as pessoas necessitadas é um estilo de vida de quem aprendeu que todos os bens e oportunidades que temos devem servir para ajudar a quem precisa. Pense nisso com carinho e desfrute de um dia abençoado por Deus. Pense nisso com carinho e desfrute de um dia abençoado por Deus.